Nós perguntamos ao psicanalista Jorge Forbes, que foi seu professor, se o Ano Novo é uma ilusão. Vamos ouvir o que ele disse. Será que o Ano Novo é uma ilusão? Eu não acredito que seja. Acho que o Ano Novo é um grande pacto entre os humanos. Nós somos diferentes dos outros animais. Os outros animais não precisam de pactos. Vacas não comemoram o dia 31 de dezembro, nem cavalos, nem taturanas. Eles têm sua vida pré-moldada e pré-marcada por sua matriz biológica. Nós não. Nós temos vazios nessa matriz, que nós preenchemos com a nossa flexibilidade, criatividade e diversidade. E isso nos faz, por um lado, mais fracos, por outro lado, muito fortes, por causa exatamente da nossa criatividade. E um dos pactos maiores que nós fazemos é contar o tempo. É escaloná-lo em 12 meses, definir a duração de um dia e definir a passagem de ano. A passagem do ano se dá do dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. Tentar ser esperto e dizer, isso não me pega porque isso não é verdade. A verdade, a verdade nesse sentido, é uma verdade que foi pactuada. Claro que é verdade. E para ninguém é indiferente o ano novo. Mesmo para aquele que diga, eu não quero saber de nada disso, vou dormir às 10 horas da noite. Esse é tão impactado pelo ano novo quanto aquele que é meia-noite, está soltando o rojão, está fazendo todas as suas rezas nas praias ou nas montanhas ou nas cachoeiras. O ano novo não deixa ninguém indiferente. Com certeza indiferente não deixa mesmo. Ele tem toda a razão. Mas ele discorda de você em alguns aspectos. Ele discorda de mim, ele fala de outro jeito, porque o que ele chama de pacto é o que eu chamei de convenção social. É disso que ele está falando. Mas ele diz que ninguém está livre de se deixar impactar pelo ano novo, ao contrário do que você pensa. Não, eu não acho que a gente está livre de se impactar pelo ano novo. Por quê? Porque você, por exemplo, vai pagar IPVA. Portanto, você está sendo impactado. A diferença entre o que ele falou e o que eu falei é que eu não acho que necessariamente todo mundo entra numa vibe de botar branco, pular onda, entendeu? Eu não concordo com ele se ele disse isso. Que todo mundo entra no ano novo com uma mobilização, digamos, passional por conta do ano novo. Não, você, por exemplo, interrompe o trabalho lá pelo dia 20, você viaja, você faz planos, você vai encontrar com a família, no começo de janeiro você ainda não está. Tem aquele período do final do ano, que eu pessoalmente gosto bastante, que é mais ou menos entre dia 23 de dezembro, por aí 24, até primeiro 2 de janeiro, que você não sabe nem o dia que você está. Se a gente prestar atenção, a não ser que você esteja trabalhando, como algumas pessoas estão, você não sabe que dia 28 de dezembro, 27, 26, é tudo uma coisa só. Por quê? Justamente porque você está fora da organização social do tempo. Você está fora da cadeia produtiva. Agora, eu não acho que todo mundo seja impactado no sentido de achar que tem que pular onda, que tem que fazer oração, tem que tomar banho em cachoeira, entendeu? Isso eu não acho. Eu acho que você pode... Não há como escapar do ano novo, inclusive porque é o calendário. O que você vai fazer? Dizer não é ano novo hoje? Você até pode dormir às 10 horas da noite, mas só se você for completamente sozinho, de repente você pode até deprimir mesmo.